Música Fala, rapazada, beleza? Fala, rapazada, beleza? Aqui embaixo você vai ter o IP, vai ter o site pra você comprar vibre Pra você fazer de tudo, galera Vou deixar tudo certinho na descrição pra vocês saberem o que fazerem, beleza? Então, mano, aqui é pra pirata e pra original, galera Então, mano, se você não tem o Minecraft original Venha aqui jogar um Factions comigo Essa série aqui, galera, também não vai ser sozinha Vai ter participações de login e do Wii, galera Sim, vai ser uma série que nós três vamos meio que jogar aqui pra vocês, beleza? Então, velho, eu espero de coração que vocês curtam pra caramba, sério Que vocês já apoiem a série aí desde já com o seu like E com o seu favorito, porque é muito importante mesmo, beleza? Então, velho, já apoia com o tapão no gostei aí Que é nóis, beleza? Bom, IP, site da loja, site do servidor Tudo na descrição, beleza? E é nóis, galera Então, vamos lá Você vai vir aqui, ó Você vai vir aqui nessa gozinha verde E, galera, você vai jogar o Factions Ice Que é o novo Factions aqui do servidor do login, né? Tem várias, ó Tem PVP, tem o Factions Ice Tem o Factions, tem o Survival E tem o Survival 2 e o Survival 1, né? Você vai vir aqui, ó No Factions Ice, galera, beleza? Você vai conectar aqui, né? Beleza, conectando aqui A gente tem várias coisas aqui, ó Barra Kit Temos o Kit, os Kits básicos, né? Que é o Kit Noob, o Kit PVP Eu acho que eu posso pegar um Kitsinho mais avançado Campeão Diário É, posso, beleza Vou pôr aqui, eu tenho comidinha Tenho comidinha aqui, beleza Beleza, tenho uma comidinha aqui, beleza Tenho uma espadinha, tenho algumas TNTs Qual mais eu posso pegar? Barra Kit Epa Barra Kit Aqui eu posso pegar Herói Diário Se não tem permissão Se não tem permissão Ah, aqui eu posso pegar Ah, já comecei bem Ah, já comecei bem Aqui é o quê? Em breve Ah, em breve Aqui é em breve Beleza Aqui é em breve Entendi Aqui eu venho pra onde? Ahn Ó, aqui tem todas Ó, todas as informações Dos sistemas de facções, galera Você vai apertar Barra F Você pode pegar ou comprar Diversos Kits pelo Barra Kit Pra voltar Que eu utilize Barra Spawn Vips podem voltar ao local onde morreram Usando barra Beck Hum, legal Ó, já uma vantagem do VIP aí, né Você pode voltar ao lugar que você morreu Pra pegar, né Deixa eu ver, galerinha Defina sua casa usando o comando Barra 7 Home Beleza Pra voltar a uma casa Alguma casa Galefinida de Barra Home Vips podem acessar o baú Caraca, dá licença O VIP podem acessar o baú do Ender usando E-Chest Hum, E-Chest Entendi Em breve Barra VIP Mundo exclusivo para os VIPs O Dend é desativado E o Nether é liberado Beleza, né Beleza 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 Deixa eu ver o que é isso aqui Aqui Construiu sua base Aqui no seu próprio portal E eu não posso entrar aqui, não Onde que eu entro? Hum, aqui é o PVP, então Será que se eu cair aqui eu morro, velho? Será que se eu cair aqui eu morro? Não sei, velho De verdade que eu não sei Como que eu saio daqui? Hum... Sponsa de Roma Eu quero... Ah, achei aqui pra cima Não é alguma coisa? Hum... Ó, aqui eu não posso coisar, ó Eu não posso entrar Eu tô pens... Mas... Tentando... Ele é morrer? Ah, ele não morreu Ele não morreu Beleza Beleza, 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 beleza Beleza Então... Ah, mentira, velho Mentira que esse filho da puta Já me matou, velho Que desgraçado, mano Eu vou arrombar o cor desse cara, velho Eu vou destruir a vida desse cara, velho Juro Eu vou destruir a vida dele, mano Nossa, que cara... Nossa Agora ferrou pra mim, galera Agora ferrou Eu vou ter que construir tudo do zero, velho Nossa, eu tô muito ferrado Nossa, mano Que cara escroto, velho Que cara escroto Nossa, mano Por isso que é complicado, galera Você gravar em servidor assim, tá ligado, velho? Por isso que é complicado, mano Tipo, a galera te foca, tá ligado? Porque... Ah, ah, eu vou aparecer no vídeo Ah, 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 ah Nossa, doença Nossa, que raiva Agora, agora eu tô ferrado, mano Agora eu tô ferrado pra coisar kit básico VPE Tem que usar essa merdinha aqui, ó Aqueles... Nossa senhora Vamos ver se eu consigo matar alguém com essa... Esse lixo aqui, né Nossa, velho Que raiva, mano Sério, mano Que raiva Que raiva disso Barra kit Noob Também vou pegar que tem uma comidinha aqui, ó Beleza, tá Tô com uma espadinha de pedra, pelo menos Eu vou atrás do cara que me matou, velho Eu vou atrás dele Sei que vai ser quase impossível eu matá-lo, velho Mas, ah Vamos tentar, né Vamos tentar Caraca, mano Que ódio, velho Sério Que ódio com todo aquele cara, mano Nossa, que vontade de colocar ele nesse gelo aqui E rebentar ele, mano Cadê? Ah, ele sumiu agora Nem vi pra quem foi pra quem eu morri, velho Nem vi... Ele tem um cara Ele tem um cara Vai ser a primeira vítima mesmo Vai ser a primeira vítima mesmo Vai ser a primeira vítima E aí, cara Já vem, beleza Já foi um Já foi um Já foi um Já deitou outro Já deitou outro Já vai deitar outro aqui também Já vai deitar também Já vai deitar Deita, deita Deita, por favor, vai Já deita também Eu não tô com paciência aqui, não, velho Não tô com paciência aqui, não, velho Não tô com paciência aqui, não, velho Na moral Não tô com paciência aqui, não Tô com quatro maçãs douradas Não tô com paciência hoje aqui, não, velho Na moral Ah, o cara me matou Pegou todas as minhas maçãs que eu tinha, velho Ah, velho Que lá foi sacanagem Na moral, velho Que lá foi sacanagem, mano Olha, ali tem outro cara Tá forro Vou matar ele Nossa, eu vi uma flecha Passando rasgando aqui, velho Eu vi uma flecha passando rasgando E, velho Deita vai vendo uns vídeos Nossa senhora Nossa senhora Ah, ele vai me matar Esse desgraçado vai me matar Tenho certeza Olha isso Ah, olha isso Por que ele não enfia no pobre Essa espada dele? Por que ele não faz isso? Ah, e agora eu só posso usar os kits depois Ai, meu Deus do céu Você não tem permissão Você não tem permissão Ai, meu Deus do céu Agora eu tô ferrado Agora eu tô ferrado Só amanhã eu vou poder pegar esses kits E não sei o que Ai, meu Deus do céu, velho Eu vou pedir pro Luguin depois, galera Pra ele colocar, tipo, um barra fake Será que tem? Vamos ver aqui Barra fake bruxão Comando desconhecido Eu vou falar pra ele fazer alguma coisa do tipo, velho Tipo, tirar o nome, mano Porque não dá não, mano A galera cai matando, velho A galera cai matando E... Nossa, é chato, velho É chato Chega até ser chato Bom, vou mostrar isso aí pra vocês, galera Aqui, ó É a lojinha, ó Aqui é a lojinha Pra vocês venderem as coisas e tudo mais, né Tipo, ó Mob spawner é muito bom pra você pegar Pegar XP Pra fazer dinheiro e tudo mais, né Galera, deixa eu mostrar um negócio Pelo amor de Deus Aqui você vende pedra Vende tudo, ó Você vende tudo aqui, ó Tudo pelo dinheiro que tá escrito aqui, ó Aqui você vende madeira Aqui você vende, tipo, madeira também refinada Essas coisas do tipo Aqui, ó É... Terra Essas coisas assim Aqui, ó Mais, tipo, drops de mob, né Você vende também pelo preço aqui, ó Compra 50, venda 25 Aqui Outras drops de mobs Aqui, flores, né Flores normais Aqui Você vai vender tudo isso daqui por isso Aqui você vai vender tudo esses negocinho também, ó Ó, uma esponja, 200 conto Isso é louco, cachoeira E tudo mais, ó Tudo que vai ter seus valores, entendeu Tudo que vai ter os seus valores Então é só você vir aqui e vender, né Tudo certo, ó Maçã dourada Ó Compra uma maçã dourada capiroto 14 mil Meu Deus Eu tinha 10 lá e perdi todas Meu Deus do céu Aqui, ó Os minérios e tudo mais Então, velho Só você vir aqui e vender certinho Beleza, galera Bom Eu vou ficando com esse primeiro episódio por aqui Infelizmente a gente morreu por aquele filho da mãe Pra não falar outra coisa, né Que, mano Cara Que cara chato, velho Sério Que cara chato Se você vir aqui, ó Mercado Vender Mercado vender Mercado 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 vender Ah, preciso estar segurando um item pra ir no mercado Ah, meu Deus do céu Mercado comprar Ah, mercado ver Mercado ver Ó, você vê todo o mercado aqui, ó Ó, tem duas espadas aqui Super da hora Aqui Armadura Tem umas armaduras da hora Tá no começo ainda Como o Luguin falou pra mim, galera Antes de eu gravar isso daqui Tá no começo Então não vai ter, tipo, milhões e milhões de pessoas aqui Tá ligado Então, velho Eu espero que vocês entendam aí E é isso aí Beleza, galerinha? Bom Eu vou ficando com esse primeiro episódio por aqui Se vocês quiserem a série aí com o Luguin E com o Wii, galera Deixem aí nos comentários E também deixem o seu like Seu favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Beleza? Então eu vou ficando com o primeiro episódio por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já sabe Deixa aqui o like Seu favorito aí embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Aqui embaixo tem Todas as minhas redes sociais Como meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchad Então me segue lá E aqui embaixo também tem O site do servidor O IP E tudo certinho Beleza, galera? Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Like favorito Como vocês tenham achado E é nóis Um beijo Um abraço E foda-se